Olá, tudo bem? Como vão? Eu sou o Ildazio Júnior e de volta com mais um A Tarde Talks. Vou explicar a vocês mais uma vez, esse é um programa muito legal que a gente criou uma maneira de desconstruir o podcast, o mesa-cast e bater um papo com pessoas muito interessantes que estão sempre interferindo na sociedade, quer seja culturalmente, artisticamente, economicamente ou de qualquer maneira. E hoje, mais uma vez, eu tenho uma satisfação imensa, porque primeiro é difícil tirar o entrevistador do fã do que vai acontecer isso hoje, uma pessoa que gosta, que aprecia e que teve prazer em crescer ouvindo essas duas figuraças que estão aqui comigo fazer muita coisa bacana para a cultura e para a música brasileira. A gente vai bater um papo hoje com o Baby do Brasil e Pepeu Gomes, que estão encerrando a turnê 140 Graus, acho que começou aqui na Bahia, mas não é encerrar para parar não, viu? É encerrar esse negócio de estar caminhando na estrada, porque vai vir aí, com o tempo, os shows em separados. Boa tarde, muito obrigado, Baby do Brasil e Pepeu Gomes. Boa tarde. Prazer é todo nosso, obrigado, querido, pelo convite. Obrigado por receber a gente. É isso, uma satisfação muito grande, sou fã desde muito novo de vocês. Eu sou admirador do que vocês fazem, porque vocês representam um momento na música brasileira que tinha muito problema para ser músico e brasileiro aqui, né? Vocês enfrentaram um momento muito difícil, falando politicamente para as artes, que há pouco tempo a gente carou também, mas agora está tudo bem. Mas vamos falar de coisa bacana. Foi Zé Ricardo, do palco Sunset, que encontrou Pedro Bebe, como foi que vocês resolveram nos presentear com essa maravilhosa temporada da discussão chamada 146? Na verdade, não foi ninguém, né, Pepeu? Foi uma coisa que, para nós, se tornou muito incrível e agradável, porque nós não tínhamos combinado de fazer nada. Cada um ia fazer uma sua festa de 70. Porque era engraçado, chegar com 70 anos é uma novidade maravilhosa. No Brasil, né? Porque ninguém imagina, ninguém se sente com 70, porque 70 anos antigamente, nossa, era uma coisa, são 70. E eu brinco que a gente tem um slogan, né, e eu tenho de não se faz mais 70 anos como antigamente. Boa, maravilha. Né? Muito bom. E a gente recebeu um convite para fazer o festival Team Music no Morro da Urca, lá no Bondinho. Sim, muito bom. E porque nós tínhamos amigos que estavam organizando e falaram pô, vocês vão fazer um aniversário, seria maravilhoso. Aí eu falei, nossa, vou ligar para o Pepeu. Você topa, topa. Então vamos colocar o nome do show de o quê? 70 deles, 70 mil, somamos, deu 140 de música, de energia, então graus, 140 graus. E aí nasceu, fizemos esse show com o maior carinho e desse show a ideia de uma turnê que era para ser rápida, inclusive, porque o Pepeu estava no trabalho dele da carreira solo, fazendo todo o projeto de um disco novo. Eu e Idem, na mesma coisa, para depois entrar também em turnê. Mas a gente parou tudo para comemorar e ter um encontro inesquecível, histórico, que é os nossos 70 anos, né? Finalmente, graças a Deus, estamos aqui inteiros e com muita alegria. Maravilha, olha. Essa turnê toda, vamos falar de repertório daqui a pouco. Eu quero saber o seguinte, quero saber de história engraçada dessa turnê. Como é que entrar na turnê de volta, como é que começar a entrar na pista de volta, subir, descer de avião, hotel, comer, subir, saio. Essa coisa toda, tem histórias engraçadas. Como é que vocês se sentiram nesta lida de turnê que não é para qualquer um, né? Geralmente, você faz um show no final de semana, daqui a pouco faz outro show, tem uma série de 10, 12 shows do mês, 8 shows do mês, né? Da semana. Como é isso, turnê? É muito engraçado, porque, na verdade, o dia a dia da gente é muito... Nós somos uma família. Sim. Família do Remy, né? É. Família Gomes, né? Família Gomes. Brincadeira da parte. Então, a gente tem um relacionamento, desde criança, quando eu conheci a Baby, a gente tinha 17 anos, Jorginho tocava bateria com 10 anos, Didi tinha 2 anos, hoje eles estão com 60 e pouco, então acho que as coisas que a gente... Galera do Garcia, né? Somos todos do Garcia. Galera do Garcia. Da mudança do Garcia. Da mudança do Garcia. Então, todo mundo, esse relacionamento já vem desde criança. Então, sempre acontecem coisas muito engraçadas, sempre muitos vícios, né? Porque a gente adquire e muitas vezes eu quero mudar o beat de uma coisa que a gente vem tocando há 20 anos. Aí o Jorginho diz, Pepe, não arranja confusão. Deixa com o ataque, tá tudo certo. Aí veio eu do lado e falo, não muda assim. Jorginho, deixa a minha parte artística sair. Peraí, Pepe, eu dei um tempo aí. No entanto que eu consegui botar metais agora, um trio de metal no espetáculo que está dando uma vida nova para a gente, dobrando com guitarra. Então, deu uma modificada no som e deu uma internacionalizada maior, porque metal é uma coisa que nunca morre, nunca sai de... Porque vem do jazz, vem do rhythm and blues. Então, está sendo muito legal porque os arranjos renasceram depois que colocou os metais. E eu coloquei mais dois guitarristas, além de mim, fazendo base para mim, para eu ficar mais à vontade. Eu não tenho compromisso de fazer base. Chega, né? Chega, tá bom de fazer. Tá bom, né? 50 anos de base. 50 anos de base. Então, na verdade, a gente tem esse relacionamento já de muitos anos e sempre acontece coisas muito legais. Eu imagino. Repertório, Bebe, como foi escolher? Minho no Rio, toca. Brasileirinho, toca. Brasil pandeiro, toca. Raio laser, toca. Vamos lá, deixa eu ver. Mil e uma Noites de Amor. Mil e uma Noites de Amor. Deusa do Amor, masculino e feminino. Masculino e feminino. Só rir, só morro no olho, que a gente chama aqui. Foi difícil fazer, não foi? Não foi difícil. Foi muito fácil. Pega aí, fecha o olho, pega 10 músicas aqui e bota aqui. Na verdade, não é que seja difícil. Sempre um set list dá aquela dor no coração, porque é como a gente brinca. Eu gostaria que o show fosse com 3 horas, porque a gente conseguiria colocar mais músicas e tal. Mas a gente tá com um show no máximo de 2 horas ali, né, Bebeu? São 18 músicas. Aí o Bebeu falou, baby, faz a sua lista que eu vou fazer, a minha, pra gente poder comparar. Geralmente, quando as coisas empatam, é que você tira uma, mas a gente não. A gente, quando viu que empatou, que empataram várias músicas, essas já ficaram. E aí nós começamos a ver qual é a música que ele acharia que eu deveria cantar. E aí eu vejo, não, boa ideia. Não, essa eu não quero. Ah, Bebeu, que tal aquela tal? Telúrica, tá? Tá. Então, olha só, Telúrica é assim, é uma música que tem pessoas que amam. Por exemplo, ele canta Todo Amor ao Jimmy, que é uma música que eu sou apaixonada, que a gente fez pra Jimmy Hendrix, logo após a morte dele, que foi uma música, uma canção de amor pra ele. E é linda, é um blues maravilhoso que o Bebeu fez, com minha letra. A gente canta o Tudo Blue, que é com o Fausto Nilo. Sim. Porque também a gente nunca colocava essa música, e tem um solo maravilhoso do Bebeu. E é uma música também super gostosa, que estava há muito tempo. A gente nem toca em lugar nenhum, porque a gente nunca tinha subido no palco os dois pra fazer um disco juntos também. É o primeiro que a gente tem juntinho. Tem turnê, disco, né? Streaming. É, foi tudo junto. É um grande prêmio pros 70 anos, é isso? Exatamente, a gente não falou disso hoje, mas a gente está recebendo. Eu vejo como uma grande homenagem, um prêmio, vocês terem capacidade. Você está sabendo do prêmio da música? Não, não sabia. Olha só, você fala isso que delícia. A gente recebeu um convite semana passada, do José Maurício Maquilini. É Xangô, pô. Hã? É Xangô, é justiça. Ó, José Maurício Maquilini, para a gente. Autor do prêmio Sharp. Isso, lembra? É, o antigo prêmio da música. Então, aí ele... Nós estamos concorrendo como um dos melhores projetos musicais. Com certeza. Desse ano que a gente gravou, está sendo para a gente também muito gostoso. De repente, a gente não estava pensando em ganhar prêmios, mas é uma delícia esse reconhecimento. Só de ter a indicação, você já se sente bastante honrado. E a gente acabou concentrando na abertura, primeiro, no final. Depois que a gente alinhou esses dois momentos icônicos que a gente tem no show, fomos para o meio do show, que é um outro momento importante, que é para não cair a peteca. E aí fomos dolorosamente limando alguns e prazerosamente colocando outros. Mas todo mundo pergunta para a gente como vocês conseguiram se tem tanto hit. Isso é uma marca que a gente tem na nossa parceria. Porque cada um de nós tem outras músicas que a gente fez também na carreira individual, separadamente. Mas é uma honra a gente saber. Tem umas novelas que estão aí, não estão? Tem. É muito bom a gente saber que a gente tem muito hit, né? Sim. Isso é uma coisa assim que é um privilégio, né? É. É um privilégio. Desde 1970, fazendo coisa boa. A gente tem uma música nova que vai estar no meu disco novo, que a gente não colocou. Eu gosto assim, quando uma pergunta minha que vai começar lá atrás, já entra no jogo, vamos embora. Tem uma música nova que não está nesse trabalho, que é do Pepeu, que o pessoal vai conhecer no meu disco. Que é um outro hit. Não tem jeito. É um outro hit. Então é muito gostoso isso. Eu vou até entrar logo nesse assunto, Pepeu, vocês. Há muito tempo, eu tenho uma tese que fala que as pessoas vão não gostando mais de música. A música começou com a sinfônica, duas horas. Eu me lembro de começar a ouvir música. Eu ouvi aí, mas só eu falei que é pá, mas eu fiquei música de 11 minutos. É isso aí. Daqui a pouco, rock progressivo. Daqui a pouco, seis minutos. Daqui a pouco, dois segundos. Hoje, o TikTok são 13 segundos de música. O que é isso? Como é que vocês encaram, enquanto pessoas que têm uma história tão fantástica com a música popular brasileira, esse momento atual dessa música, que passa do descartável. Ela não é nem mais descartável, né? Porque descartável, até quando você descarta um plástico, ele dura um bocado de tempo. Ela é perecível, no caso aqui, de imediato. Como é isso? Conviver com isso. Conviver com isso. É complicado. Não poder até emitir uma opinião, porque se a gente emitir uma opinião, a gente pode ser cancelado. Pepeu Gomes detesta a música nova. Daqui que você explique que prato típico não é tipico o prato, nem o cancelar na sua carreira. Prato típico não é tipico o prato. Ai, que maravilha. Prato típico não é tipico o prato. Gostei. Então, Carolina de Sala Leitão, né? Caçarolinha de Sala Leitão também. Que rabo tico-tico mais falador. Mas isso que você falou é uma coisa interessante, porque a internet tem uma coisa de boa e tem uma coisa de ruim. Ela é o melhor e o pior, né? A gente tem que lidar com essas duas coisas. Temos que filtrar a parte boa e tentar esquecer a parte ruim. Porque, por exemplo, nós somos campeões de streaming. Sim. Pelo menos no meu trabalho individual, que recebo direito autoral, mas se fosse em qualquer outro lugar do mundo que não fosse o Brasil, eu estava milionário. Se fosse na França, por exemplo, que é o melhor direito autoral do mundo, a gente estaria bem, já estaria com minha casinha ali em Itapuã. Mas nunca é tarde. Sim, claro. O pessoal do Lodun tem que falar isso. O pessoal do Lodun tem que falar isso. O pessoal do Lodun tem que falar aqui, eu perguntando, os meninos estão de prova aí, como é essa história? Como é que está a música que ele fez? Eu vou usar uma frase de João Jorge, se eu fosse um músico nos Estados Unidos. O que acontece também... Se eu fosse um músico na França. Aí, né? O que acontece também em relação ao que nós estamos vivendo é porque nós, há duas décadas atrás, começamos a... Não digo nós, eu, você e ele, mas assim, a indústria, a fonográfica principalmente, as TVs, começaram a investir no cavalo que corria na saída e perdia na curva. Todo tipo de música, qualquer música, com qualquer apelo, se a pessoa chegasse com uma letra absolutamente obscena e ela passasse e ela começasse a vender, aí todo mundo na gravadora tinha que fazer música obscena. Todo mundo tinha... Por que aquela música dá dinheiro? Porque a gente começou a perder o campo da arte, o campo cultural, a beleza da música e começou a nascer uma geração que só ouviu isso. A geração que dançou em cima de uma garrafa, a geração que não entendeu o que era música. Então, agora, agora está acontecendo novamente uma porta fantástica se abrindo para todo mundo que não está aguentando ouvir uma música ruim, com letras ruins, sem melodia, sem arranjo, sem harmonia, sem beleza de música. Porque música, ela evolui e em termos musicais, por exemplo, nós podemos entender que tem aí uma pátria como, por exemplo, os Estados Unidos, como tem o jazz, como tem o blues, como tem o pop deles, é riquíssimo. Então, o Quincy Jones, as coisas do Michael Jackson, não dá para brincar. Então, agora, todo mundo está sentindo. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que nós estamos vivendo o produto daquilo ali. Então, esse show, como outros grandes artistas que estão de volta, outras pessoas que estão fazendo música de qualidade, nós somos todos responsáveis para que essa nova geração consiga fazer música. A minha pergunta é essa mesmo, né? O que é a diferença entre a música produzida atualmente e a música que vocês produziram na época, que vocês eram jovens. É, porque o critério da gente... Tem uma hora a gente ensina para vocês assim, esses caras são malucos, esses cabeludos malucos estão tocando lá nos anos 70, o que esses malucos estão tocando? Essa música não presta, né? Como na minha, muito mais nos anos 80, esse rock doido, sempre uma geração... Hoje a visão dessa música é completamente diferente. Exato, exato. Porque quando nós fazemos música, quando a gente compõe uma música, a gente, eu, por exemplo, que sou um arranjador... Mais ou menos, mais ou menos. Eu, por exemplo, sabia que tinha ali por trás o meu baú, a minha história, continha João Gilberto, Tom Jobim, Ivan Lins, João Bosco, uma série de compositores que são mestres em harmonia, e eu dizia assim, por que não me basear nesses caras? Entendeu? Então tinha Jacó do Bandolim na parte instrumental, Waldir Azevedo, Jimi Hendrix, entendeu? Que eram músicos assim que, autodidatas, mas ao mesmo tempo que tinham um critério absurdamente fantástico em relação à harmonia. Então a música que a gente fez, ela vem atravessando as gerações exatamente por esse cuidado que a gente teve. Com as melhores influências, né? Aí é isso, minha próxima pergunta, e suas influências? Por isso que esse momento agora pra nós e pra o show business e pra cultura musical é extremamente importante, como vários artistas que estão chegando e as pessoas abrindo... O MPB que eu tô achando até, eu não gosto desse tipo, eles gostam assim, o novo MPB é legal, mas tem muita gente bacana que tá chegando que usam vocês como referência, o Andu da Beat, o Tiago, o Ana Vitória, são pessoas que estão vindo com composição, estão vindo preocupadas com vocês, e vocês são as altas referências. O importante é que todo mundo se conscientize que todos precisam fazer de uma forma com muita excelência, porque é o momento de salvar a cena, porque senão o caminho é aquele duas décadas sem música, a terceira já não pega mais, a quarta dançou. Porque o baú continua sendo nosso, a riqueza da harmonia, da música, que pode ganhar o mundo, ela continua sendo nossa, no entanto que todos eles, David Byrne, Peter Gabriel, todos eles vêm pro Brasil pra chupar a música da gente. David Byrne eu encontrei na casa de meu pai com Margareth Menezes, não sabia que era ele, me retei, fui pra pra praia, contei, que era David Byrne, não digo a desgraça dessa, porque é retado que eu não fiquei com ele na casa. Pera que esse maluco aqui em casa, meu pai, não, você não conhece não, cantor americano aqui, enfim, eu falei, pô, de parceria, esse cara, eu tô aqui, é isso. Pois é, ele vem do Brasil, até o Michael Jackson veio pro Pelourinho, né, então, pra você ver como é que são as coisas, né, a música tá num patamar que a gente tem que ficar muito ligado, porque não adianta a gente fazer mais nada Coca-Cola, bebeu, descartou, joga fora, porque senão você não cria eternidade pra aquelas músicas. O trabalho dos novos baianos é eterno. É, vou pra eles agora. Entendeu? Porque, pode olhar, o Acabou Chorare, é um disco que tá fazendo 50 anos agora. Primeiro lugar na Rolling Stones, como o maior disco. E dos 60 discos, você viu aquele e-book? Ele tá na lista, de todos os maiores CDs do mundo, ele tá ali na lista. Olha que honra, quer dizer, ele é uma escola, né, que é a nossa escola, e a nossa escola é essa que nasceu no laboratório que a gente se permitiu fazer com muita alegria e que a gente supriu muitas coisas na nossa vida pra poder tá morando todo mundo junto, pra poder tá vivendo ali junto, pra produzir aquilo ali. Então, era um bandolim que o Pepeu ganha, era um cavaquinho que se ganhou, era um violão cheio de esparadrapo, que tinha o maior som do mundo, que é como vai contar uma coisa dessa. Bem Einstein, né, pensamento é matéria, que nós queríamos o melhor som e o som saía. Era a minha TV que caiu do telhado e que eles transformaram na distorção pra guitarra do Pepeu. Tudo, olha só, uma coisa dessa, tão maravilhosa, tão orgânica e vira o melhor CD de todos os tempos. Então, é o momento, sabe, essa sua pergunta é super pertinente, é super do momento. A gente tá num momento onde todo mundo que tá fazendo música precisa entender que a música, ela tem que permanecer, senão ela morre, se ela não tiver raiz de conteúdo, não é a raiz brasileira, raiz, seja o que você fizer, mas ela precisa ter um conteúdo, ela precisa ter beleza, ela precisa ter arte, ela precisa ser bela de alguma maneira. Se ela não for, vai acabar, vai fazer uma sucessão beleza e depois breu total. Vai se perder. Breu total, né, então você vê que, por exemplo, nos Estados Unidos, o tipo de música que eles fazem, que é genuíno deles e como eles têm investimento praquilo. Agora, quem ganhou um Grammy? Uma cantora de jazz? Olha que coisa maravilhosa. parecendo a Ella Fitzgerald, a Sarah Volga, olha que coisa incrível no tempo de hoje, espetacular. Então, você vê a cabeça dos caras. Ela faz jazz da melhor qualidade, cara, ganhou o Grammy. É isso que tem que haver no mercado, é qualidade. Não é porque tá vendendo, não é porque todo mundo tá num momento erótico, absurdo, então vamos todo mundo pro erótico. Para! O que que tá acontecendo? Nós vamos matar a música. É o período descoberta, sabe como é? Perno é descoberta, barriga é descoberta, bunda é descoberta, peito é descoberto, é tudo descoberto. É o período da descoberta. É, uma música brasileira atravessa o momento das descobertas. Perno, bunda, peito, tudo descoberto. Isso é porque nós não fizemos o que tínhamos que fazer, principalmente a galera da comunicação. Eu sinto de dizer isso. Não, você tá aqui, outros tão ali, mas às vezes chega uma máquina que vem, não pode mais máquina. Se a gente fizer isso, nós não vamos ter catálogo, nós não vamos ter mais vida. E acaba o Patrão do Mundo. Tá lá a França, que não nos deixa mentir. Depois de Johnny Halliday e Sylvie Vartan, que foram os moderninhos, e o Charles Arnavou, você não tem mais música na França. E era lindo. Cadê a música da Itália? Agora estão vindo quem? Os meninos tenores, trazendo a onda dos pais, e aquilo tá maravilhoso, todo mundo ficando louco, que coisa linda. Mas não teve depois de Pepino de Capri? Hum, quem? Depois de Roberta, perdona, não tem. Então o Brasil, pelo amor de Deus, nós estamos num momento importante. E nós temos conteúdo. E eu tenho a honra de ver ele falar isso. Nós temos coisas guardadas ainda. Tem muita coisa escondida. Não, é com toda a história. Daqui a 30 anos, não sei o quê, aí apareceu uma matéria. Descoberto um quarto secreto de Pepeu e Baby com 50 músicas. Pepeu tem um milhão no quarto dele escondido lá. Não, porque... Eu no meu celular tenho umas 15 agora novas. Você tem o negócio de fazer... De novo, o Lucas falou, você tem o negócio de música. Ele falou assim, o Eduardo de Música, quando você começa a fazer, é igual mixagem, você tem que abandonar, porque isso nunca acaba. Quem fala isso? Quem fala? Leonardo da Vinci. Você não fica abandonado, porque se sai, se não, você nunca acaba. Leonardo da Vinci diz que arte você não termina, você abandona. Se não abandonar, ela nasce outra, né? Ela nasce outra. Mas isso é muito bom. Eu digo a você que nesse show, quem não assistir, vai assistir música. Vai assistir qualidade. Vai ver os arranjos, vai ver os acordes, as harmonias. Nós temos aqui um maestro primoroso, né? Que tem uma influência de João Gilberto Adimi Hendrix e por aí vai. Então, isso para nós é uma honra também fazer parte dos que têm que segurar essa barra saborosa, que é levar a música para as próximas gerações da maneira como ela nasce. Com grandiosidade artística. A gente tem que se preocupar um pouquinho com o legado, que a gente tem que deixar. Porque para os nossos filhos, nossos netos, os filhos dos nossos netos, entendeu? Daqui a 50 anos, vamos dizer assim, o que se fazia a 50 anos? Como eu faço? Eu faço, eu digo, às vezes eu busco no catálogo música de 1950, da Billie Holiday, era Fritz Gerard, do garoto, do canhoto no Brasil, Bola Preta, que foi o primeiro guitarrista brasileiro que existiu, era baiano. Não, pai, o primeiro samba é baiano, o primeiro guitarrista é baiano. Mão de vaca! Mão de vaca! Esse negócio da Bahia. Estou falando do Cabo Chorare, né? Cabo Chorare, o nome é dado por causa de Bebel Gilberto, acho que a gente não sabe essa história. O Gilberto de morar no México, ela caiu, se machucou, e aí ela falou, misturando as línguas, Cabo Chorare, papai. Isso aí é uma coisa que levou. E é um momento mágico, porque estamos falando aqui no legado que eles vão deixar para as futuras gerações, e Pepeu está dizendo isso. E o Cabo Chorare foi isso. João Gilberto se lembrou de Assis Valente e de Carmem Miranda, no Brasil, pandeiro, em 1942, 30 anos depois, em 1972, eles dizem, canta isso aqui. E essa foi a porta que abriu para o Cabo Chorare, que tem Preta Petinha, que tem Cabo Chorare, que tem Mistérios do Planeta, que Paulinho canta, tem essa menina dança, que é fantástico. E esse disco, simplesmente, é o melhor disco de todos os tempos no Brasil, e está entre os 50 maiores do mundo. Como foi que começou amanhã? Essa eu tenho que perguntar. Vocês se encontraram como? Como foi que foi que Botafogo, Jacaré Paguá, essa influência? Como é que vocês se encontraram? Porque você vem morar aqui, você não é baiana, não é isso? Vila Velha. Vila Velha? Teatro Vila Velha. Foi. A gente se encontrava primeiro no Brazas. É, foi uma vez que eu fui. Era na Carlos Gomes, no Brazas? É, ali no Teatro Castor... Ali no Campo Grande. No Campo Grande, naquela esquirinha. Naquela esquirinha. Sei, sei, sei. A gente, quer dizer... Era som, rolava o som? Não, foi... Sabe como é que foi, Bebê? Eu me lembro que eu vim para o Bebê passar na rua. Que gato! Alguma coisa assim. Bebê o garotinho com o cabelão, com a boina. Lembra, Bebê? Lembro. Aquela boina que você tinha meio vermelha, né? Meio vinho, mais ou menos assim. E ali no Brazas, a minha amiga, que era baiana, que eu estava na casa dela, me apresenta Moraes, Paulinho e Galvão. Quando eles me olharam, eu já estava com umas roupas loucas e tudo, eles falaram, nossa, que incrível, queríamos te convidar para você participar do nosso show. Nós não éramos novos baianos. E eu tinha visto o Bebê passar uma hora e outra... Mas teve um momento que a gente se conheceu realmente, foi... Olha, agora eu lembrei. Quando acabou o Barra 69, o Bebê estava tocando no show. Eu vi da plateia o Bebê tocando. Quando acabou o show, eu não sabia que a minha amiga era amiga do Caetano e do Gil. E fomos todos para a casa deles ali na Pituba. Lembra? E ali o Bebê estava. É Rio Vermelho? É, Rio Vermelho. Aquela casinha que tinha... É Pituba, não foi perto dali da... Sim, mas para cá do Rio Vermelho. É, por aí. Nessa época era tudo muito... É, aí também pode ser. E aí eu sei que ali eu vi o Bebê a primeira vez, eles já estavam tocando. Quando eu vejo, eu vou e encontro o Bebê sendo o cara que ia tocar no show que eles estavam me chamando. Foi incrível, né? Várias vezes, né? Sim, várias coincidências. Foi incrível. Ali era o Desembarque dos Bichos depois do Dilúvio Universal. O nome da banda e o nome do espetáculo. O Desembarque dos Bichos após o Dilúvio Universal. Depois do Dilúvio Universal. Que nome de banda maravilhoso. O nome do show inteiro. Essa banda não tinha nenhum doidão. Ninguém estava doidão nessa época. Não, estava todo mundo ali fazendo muita música, muita música, muita música, todo mundo música. E eu não contei que eu cantava. Porque eu precisava de ter certeza que eu estava no negócio certo. E não contando, ninguém perguntou. Só foi acontecer isso depois. Mas eu fiz o papel como atriz. Eu arrumei um balanço que eu ia na frente de todo mundo. Eu ia pelo balanço na cabeça da galera sentada. Me pintaram de tinta de parede. E para o Rio? Foi todo mundo onde? Dentro do Fusca, na variante? E como foi essa história do Rio? Bom, o Pepiu foi chamado pela Gal Costa, nossa querida Gal. Sim. Porque o Caetano e o Gil tinham ido embora, né, Pepiu? Foi. E ela chama o mesmo grupo que Caetano e o Gil tiveram no Barça em 79. Na verdade, foi uma história do seguinte. O Lene, que era o guitarrista e o arranjador do Gil, do Caetano e da Gal, teve um problema de saúde. E como o Caetano e o Gil já tinham mudado para Londres, a Gal contou para o Gil isso. Que o Lene tinha tido um problema de saúde. E aí o Gil falou para a Gal, chama o Pepiu. Sempre Gilberto Gil. Sempre Gilberto Gil. Depois você reclama do cara. O Barça em 79 comigo. E aí eu conheci a Gal e fiquei tocando com a Gal. No Tereza Raquel, numa temporada. Foi quando a gente... Aí depois nós puxamos o Pepiu. Depois fui raptado. É mais ou menos assim a história. É que é longo. Sim, sim. O negócio é longo. Tem que dar uma resumida. Sim, sim, sim. Porque isso é muito legal. Isso é muito bom para um livro, né? Para o livro. É maravilha. Principalmente pelo que, não só o que vocês produziram, mas o desenvolvimento que possibilitou depois das carreiras de vocês. Sim, é verdade. Como cada um tomando sua carreira, né? Então, assim, que eu acho maravilhoso. Vocês emplacam hits. Pô, Menino do Rio. Masculino e Feminino. O próprio Raio Layser. Irmão, deixa eu apertar a sua mão aqui. Raio Layser é foda. Pode apertar a minha também, que a letra é minha. Você dá um beijo. A letra é minha. A letra é sua? Lógico. A letra é de masculino. Todas essas músicas. E aí, vocês começam a tomar o rumo das carreiras solo. Como era esse Brasil pós para vocês? Como estava em alta MPB? A coisa estava andando. Como é que rola? Na verdade, a gente queria que o Brasil fosse Nova York. Tanto que a gente andava em Nova York toda semana e voltava com o cabelo de sete cores de lá, porque a gente chegava lá e ficava pirado. E a gente passava as pessoas na rua e a gente dizia assim, a gente quer ser assim, a gente quer levar isso para o Brasil. Desde Barrado na Disneyland até, os cabelos de sete cores. E a gente, nas carreiras solas da gente, a gente cultivou muito essa curtição. Porque a gente curtia, a gente pintava os cabelos dos filhos também. Não era só nós, não. Quando você começou a cantar, você pode fumar baseado, baseado no que você pode fazer quase tudo. Tinha uma pressão ainda, né? Nessa época, ainda as conjuntas. Não recebeu censura, não nada. Eu adorava. Na época, eu estava começando a fumar gancho. De alguma forma, culturalmente... Era meu hino. Eu também... De alguma forma, culturalmente, nós fomos perseguidos. Porque nós fomos julgados e absolvidos. Porque foi o primeiro caso de indução que teve no Brasil. Apologia, né? A acusação era como se fosse isso. Uma apologia. Ali estava muito claro para um outro lado. Mas ainda havia uma possibilidade. Era o João Araújo, que estava envolvido. Sim, era o Som Livre. O André Midani, que estava envolvido. O João Araújo é o pai de Cazuza, viu? O pai de Cazuza. Esse é o João Araújo, que era basicamente o dono da Som Livre. E que comandava o mercado. André Midani, outro grande, maldito, benquisto, malquisto da música popular brasileira durante a época dele. Mas deve ter o seu valor. Muito também. Muito grande. Apesar de ser, como diria um amigo meu, a vida como ela é na sua época. Não é verdade? É verdade. Existem muitas nuances, né? Não só foram perseguidos pela censura e por tudo nesse momento? Nesse momento só. Porque a gente estava fazendo o festival da música, lembra? A gente estava... Pois, nós íamos ganhar o festival. Então veio uma ordem dizendo que a gente não podia ganhar. Isso, Marcos. Aquele festival. Aí, tudo bem, né? O importante também é que, contanto que você possua, mas não seja possuído. Porque o mal não é o que entra, é o que sai da boca do homem. Essa letra, nessa hora, eu puxei essa frase de Cristo, que é o meu mestre. E é o nosso mestre, de todas as nossas famílias. Mas, porque a ideia era... Nós estávamos começando a viver num país e o mundo estava entrando muito em drogas pesadas. E o recado era esse. Contanto que você possua, mas não seja possuído, você consegue, né? Você pode beber, baseado em que você pode beber quase tudo. Você pode fumar, baseado em que você possa... Entendeu? Era um recado muito sutil e inteligente, mas que foi pego dessa forma. Mas, graças a Deus, tudo terminou bem. Mas houve, sim, uma coisa, uma loucura que acabou bem. Mas foi um momento que veio para ser, assim, um processo, uma coisa de 3 a 15 anos de cadeia. Entendeu? Esse Brasil de hoje está melhor para vocês? Essa é uma pergunta bem compliquente. Mas, vamos dizer assim, eu acho... Bem Marcelo Tasso, né? Bem Marcelo Tasso. Sabe o que eu acho? Melhor no quê? E pior no quê? Mas eu acho que, sabe... O Brasil tem várias... É dividido em várias partes. Então, pode ser que esteja melhor num departamento, mas, por exemplo, os índios, os Yanomamis lá, estão com problema sério. Entendeu? Então, tem uma coisa boa e tem uma coisa ruim. Tem uma coisa boa... A gente é de muitas vertentes. Sabe o que eu olho quando o Pepiu está falando sobre essa situação? Como eu sou também pastora, não sei se você sabe, eu costumo dizer que eu sou uma rockstora, uma punkstora... Quando eu quero levantar você, essa sua história do messiânico, esse lado meu, seu que lidado com religião... Eu olho para o que está acontecendo e, dentro das escrituras, a gente entrou em Apocalipse. Não vamos poder correr. Sem voltar? Sem volta ou com volta? Sem volta o Apocalipse. Mas ele é bom, por um lado. Como ele está falando, tem coisas que você olha, ele olha para o Brasil, estou bem, outras que não estão bem. A gente toda... Para mim, para mim, sabe, eu achava que o mundo, quando eu estivesse nesse tempo, já tinha todo mundo topado, todas as coisas de cura do câncer. Quando eu olho, o mundo volta de novo. O mundo de Berlim está quase de novo em pé. Quando eu olho de novo, o cara já fizeram outra guerra de novo. Eu falo, nossa, mas nós não vamos ter, nós não vamos ter, está tudo aí. Todo mundo sabe que o ozônio é bom para isso, mas não vai falar. Aí o cara não pode falar, eu falo, peraí, nasceu uma geração de novo do mal? É isso? É cíclico? Ah, então as escrituras estão falando a verdade. Entendeu? Então, se você olhar para esse lado, não vamos ficar chateados com nada. Porque Deus está dando linha. Porque tem que aparecer quem é bode, quem é ovelha do rebanho do bem. E isso, quando chega no top do limite, apocalipse. Não. É bem matrix. Não. Mas vamos sendo super do bem, vamos tendo honestidade, caráter, vamos vigiar isso, que se realmente houver o arrebatamento, nós não podemos ficar. Você está convocado a sair. Aí o cara fala assim, cadê o Ildazio? Eu já fui. Poxa, então era verdade. Você viu o Deixados para Trás? Vai chegar aqui, não sei se tem aqui na Bahia esse filme. Vale a pena ver. Muito bem feita a produção americana, que é do dia seguinte que houve o apocalipse, o arrebatamento, aliás. E é muito normal, não tem nenhum desespero, terror. Minha amiga falou, não vou ver não, que deve ser um filme muito triste. E eu tenho um rol de filme triste. Não é. É bem interessante. Realista? É bem interessante, porque ele está bem dentro do que estava ali na escritura, só que bem realista. Você vai ver tudo que está acontecendo politicamente no mundo. Nós estamos exatamente na marca do pênalti. É. Toma, para falar em pênalti, tem um bocado de gente perdendo pênalti aí, perdendo jogo. Tem, não tem? Você não faz nada na vida, faz jogar bola, faz pênalti. Amor de Deus. O Flamengo perdeu, né? É, estou falando... Pô, meu cara. Ainda bem que eu não vi o jogo. Para com isso. O cara toca guitarra aqui, não sei quanto. Vai ver o cara tocar guitarra para ver se ele erra. Não erra, pô. Não tem dificuldade para ficar, né, Pepe? É que o pênalti tem o sistema nervoso da hora, né? Não há rebalde desses 140 graus. Mas às vezes, olha, como o Eric Clapton fala, às vezes a gente erra. Mas o contorno do erro é que ser artista é você contornar o erro. Nunca tem erro, né? Da nota que você dá. Nunca vira erro, sempre é jazz. Pois é. Bom, bom. Nunca tem erro. Eu não consigo ter erro mais, graças a Deus. Para mim, se vier uma nota errada, ela vai ter que ficar certa, né, Pepeu? Vamos, vamos, vamos... Já teve nota errada que eu dei, que eu fiz... Eu continuo... A harmonia mudou e eu continuei mantendo a nota errada. Então eu fiz da nota errada um riff. Sim. E aí a criatividade, né? Não sei como é que explica isso na linguagem. Tocar guitarra pra caralho. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Acho que é mais ou menos por aí. E pode... Não é dit, não. Deixa no ar isso, viu? Essa foi assim, tão espontânea que não dá pra te dar sentido em casa. É, é, vocês esquentaram os motores com 70, com 140 graus. Sim. E agora? Faz o quê? Isso é ótimo. Se você quiser continuar tocando, são projetos pessoais, logicamente, rapaziada, que o show continua, vocês vão querer contratar o show, entra na internet lá, que vai estar lá o Instagram lá, o contato da produção, eles vão fazer esse show, vão fazer esse show esporadicamente, né? Sim, claro. Então é uma coisa cansativa, é, pra qualquer um. Ah, mas, e o que, existe mais alguma coisa nesse show, você vai criar mais, preparando, mas, baby, tem um show rolando, como é que vai ser? É aquela tal história igual o Leonardo da Vinci, se não parar, tu vem agora, não para nunca mais. Porque a gente não para de criar. Eu, pelo menos, eu tenho um estúdio em casa, eu, 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 eu vivo no estúdio, eu sou um rato de estúdio, entendeu? Eu tô sempre procurando o que eu não consigo achar, entendeu? E eu termino achando, de tanto que eu procuro. Quem procura, né? Quem procura, acha! Aliás, você pode botar esse escrito dentro, escrever, vamos fazer uma faixa. Não, é? No entanto, que o nome do meu estúdio é Frank Zappa. Boa. Entendeu? Por causa da concepção que o Frank Zappa tinha, e eu adorava, quando ele dizia, se você não tá achando o que você tá procurando, esqueça o que você tá procurando, só o que você tá procurando, só que você tá procurando, só que você tá procurando. É verdade. A gente tem grandes guitarristas, né, Pepeu? É. A gente tem grandes guitarristas, né? A gente tem. Tem um que eu amo, chamado Armandinho, ele toca bem, meu. Uau! Uau! Meu grande irmão. Somos apaixonados por Armandinho. Eu falei isso no primeiro Rock in Rio, né, eu tinha 14 anos, me fugi, me piquei. Ele foi um dos Rock in Rio, eu fiz sete Rock in Rio, um deles, o Armandinho foi meu convidado. Que maravilha. Chorou no meu ombro tocando o Samson dos Beatles. Nossa. E eu fugi com 14 anos de cara, eu fui pro Rock in Rio, porque aí fui fugido, a gente entrou aqui numa Brasília, eu e mais quatro delinquentes. Aí pegamos o dinheiro, fomos, um vendeu o volto, outro vendeu o skate, não sei o quê, sem ninguém saber, fomos, porque ninguém queria deixar. Claro. E uma das coisas que mais me marcou foi a entrevista que eu vi de Herbert de Viana, ainda muito novo, né, naquele Rock in Rio, um paralama surgindo. Eu disse isso a Armando algumas vezes, duas coisas que eu disse a ele, né, isso que... Pegaram o Herbert chegando no show, assim, você vai ver um show se não, vou ver um show pra mim do maior guitarrista que tá aqui no Rock in Rio. Quem é? O cara do Aero Mede não? Armandinho. Nunca vou me esquecer disso. E outra história de Armando engraçado é que meu pai foi jurado da grande chance de Flávio Cavalcante aqui. Ah, eu vi esse programa. Eu vi. Ele, a maior nota, a maior nota que meu pai tinha dado a alguém foi um. Era cinco. Meu pai dando um e esculhebando todo mundo. Quando ele viu Armandinho, ele deu cinco e disse, você vai ser um gênio. Armandinho me contou isso. E meu pai fez, a grande chance é ele aqui. Aí ele foi pra Flávio Cavalcante e foi. Então Armandinho, né, eu não sei se as pessoas, graças a Deus as pessoas começam a valorizar, porque foram cem anos de seu Osmar agora. Que absurdo. E o Carnaval da Bahia não soube fazer nada. Não soube fazer nada. E eu entendo muito quando o Moraes ficava muito puto da vida. Eu também. Quando não tinham, entregaram um trio elétrico pra ele daquela qualidade. Então, eu acho que a gente tá chegando num momento que a nós na mídia e as pessoas através da internet tem que recuperar vocês todos. É isso aí. E botarem vocês, isso aqui não é rasgação de seda, né? Não, é o que eu tô falando. Isso é uma obrigação cultural de permanência de vida cultural no Brasil. Senão não vai ter história. Botarem vocês na ribalta, na pauta, na baila. A gente vira um patrimônio, né? Total. Tomados historicamente pela cultura que vocês vivem. Tem uma coisa que aconteceu o seguinte. A gente, logo que, quando tava vindo seu pai, entre outras pessoas que estavam atuantes, havia uma galera que veio, que conheceu o Luiz Gonzaga, que conheceu o Jackson do Pandeiro, que conheceu, tô falando só, até o próprio Lupicínio, entre toda uma história. Veio Caetano e Gil que valorizou tudo isso. De repente, todo mundo que era do show business mudou. Os pais aposentaram e veio uma garotada que não entendeu nada. Foi com muita fonte, muita fome ao pote da fonte e só queria ganhar dinheiro. E isso é o que eu digo, gente, cuidado com o dinheiro. Dinheiro é bom, devemos ganhar, mas nós não podemos sacrificar uma cultura de um país inteiro porque uma geração que entrou para ser produtores, empresários, representantes dessa parte, perderam o que os seus pais lhes ensinaram. Por quê? Porque é tanta grana. Você vê que virou uma loucura. Então, agora tem que recuperar. Essa frase que você tá falando, se nós não recuperarmos... Por exemplo, um Milton, não era pro Milton parar agora. Você entende? Então, cuidado que daqui a pouco começa a parar todo mundo. Eu concordo, não concordo com esse jeito nenhum. Eu acho que... É bom que acorde. Eu acho que essa busca total por referências como vocês dos novos artistas, elas vão fazer mais e mais vocês viverem no tempo de correr. Ah, não tem como. Nós não podemos ter o tempo inteiro a influência de um outro lugar só. Nós temos que ter a mistura de tudo. Nós somos um outro tempo. A gente mesmo, por exemplo, veja, na hora que a gente foi novamente gravar masculino e feminino, música nossa... Vocês gostam de cantar junto mais? Tem alguma música no show que vocês gostam de cantar junto? Quem é a música preferida? Aquela música que a gente cantou hoje é uma delícia. Planeta Vento é uma delícia também. De cantar em duas vozes. No show inteiro... Eu e Pepeu cantamos o show inteiro praticamente. De amor! Praticamente a gente curtiu de fazer essa brincadeira, né? Porque ambos conhecem muito bem as músicas que foram feitas ali, né? Mas assim, é muito forte esse momento. E eu creio que nesse dia 6, né? Que você tem que estar lá, não pode não. Eu vou, né? Pelo amor de Deus. Um abraço pra Carlinhos da Alcance, viu? Obrigado. Eu agradeço a todos os produtores, todos os assessores de imprensa que ajudam a gente a fazer esse programa. Sem assessoria de imprensa, sem essas pessoas, esses empreendedores da arte e da cultura que arriscam pra poder trazer entretenimento, diversão e pouco de arte e cultura pra vocês. A gente não tava fazendo o programa. Muito obrigado ao Alcance. Muito obrigado a toda assessoria de imprensa aí. Vocês são maravilhosos. Muito obrigado a vocês dois. Foi um prazer. Vai ser muito bom. Como falei, quero que você esteja lá com quem você quiser levar ao nosso convidado. Muito obrigado. E vai ser muito bom. De toda a equipe. De toda a equipe da convidada. E será maravilhoso poder estar com esse nosso público e com aqueles que sabem o que a gente tá falando também e podem passar isso adiante. Vai ser muito som. E vamos fazer aquele show esse próximo ano lá na Praia. Na Praia do Forte. Na Praia do Forte nós íamos fazer, mas estávamos com a agenda ocupada. Olha que coisa deliciosa. Vou mandar um beijo pra Guerrinha, viu? Ricardo Guerra. Porque foi ele que me disse quando eu liguei pra ele me dizer Pô, quero trazer o Gilson pra Praia do Forte. Ele disse que nada. Você vai levar a Baby Pepeu que estão começando uma turnê. Eu falei, você tá mentindo. Infelizmente as datas não casaram, mas a gente vai fazer sim e vai trazer pra cá. Vai casar. Sim, e vamos falar com antecedência pra gente não deixar nada tomar lugar. Com certeza. Eu vou ter o prazer de pegar vocês no aeroporto. Maravilha. Vai ser muito bom. Esse foi mais uma Tarde Talks. Muito obrigado. Um beijo pra vocês. Fiquem ligados que tem muito mais coisa por aí. Guardamos todos lados. Muito obrigado. Bem, amor. Beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.